Eu sou Rafaela Silva, tenho 25 anos, comecei a praticar esporte com 5 anos na Associação dos Moradores na Cidade de Deus e sigo essa carreira como atleta até hoje. Acho que dificuldade não gerou muito, acho que era mais o emocional das crianças, acho que atrapalha um pouco, porque através do judô eu consegui a bolsa em faculdade e em colégio particular, então a gente sempre via uma criança se afastando da gente, porque a mãe falava que não queria que andasse com os atletas que eram bolsistas, porque achava que não era da mesma índole que a deles. Para uma criança lidar com isso, eu acho que é muito difícil. Eu fui para duas Olimpíadas até hoje, em Londres eu fui desclassificada e quando eu fui na minha rede social tinha muitas pessoas me agredindo. Eu andava na rua e eu via a pessoa levantando o vidro do carro achando que eu ia assaltar, porque eu estava andando na calçada de chinelo e de bermuda e hoje em dia quando eu passo na rua, depois de ganhar uma medalha olímpica na Olimpíada do Rio, as pessoas baixam o vidro para poder me cumprimentar, para falar que viu a minha luta, que conhece a minha história, então é diferente. Só por uma medalha as pessoas me veem de uma outra maneira. Acho que a gente vê isso no dia a dia, igual a gente entra num shopping e o segurança tenta disfarçar, mas ele nunca consegue, então tem sempre aquela sensação de ter alguém te olhando, tem alguém te seguindo, aí quando você olha e está saindo de uma loja, o segurança está ali atrás. Aí você foi para outra loja e quando tu olhou para o lado, está o mesmo segurança ali atrás. Então a gente vê isso todos os dias. A pessoa tenta ser discreto, mas a gente se sente ofendido. Não é o correto, mas eu acho que por tudo que a gente vem vivenciando no Rio de Janeiro, no Brasil, a gente faz o errado, a gente se acostuma com isso, então as pessoas chegam e falam, ah, você só entrou na marinha pela cota. Eu não entrei na marinha pela cota, eu entrei na marinha através da minha carreira como atleta, como profissional e eu fui chamada para fazer parte e integrar a marinha do Brasil. Então a gente se acostuma a ouvir essas pessoas, porque é difícil mudar a cabeça, o pensamento de um cidadão que vê a gente com esses olhos. Então a pessoa fala que eu não sou capaz, que eu não vou conseguir porque eu sou preta, porque eu vim de uma comunidade, então eu dou o meu máximo, eu me esforço para mostrar não só para a pessoa que me criticou, mas para mim mesmo que eu sou capaz, que não é a minha cor, nem a minha falta de dinheiro que vai impedir de eu realizar meu sonho e fazer as coisas que eu quero na vida. Então, é bem complicado a gente ver desse lado, porque se tem um senhor vendendo bala ali na rua, ninguém passa a elogiar, está trabalhando, está fazendo o dele, está tentando mudar a vida dele através de uma vendinha que ele abriu, mas se aquela mesma pessoa que está ali vendendo uma bala hoje, pegue o celular de alguém ou faça, ah, tentou assaltar alguém, olha lá, tinha que ser preto. Então não viu que a pessoa estava fazendo certo, mas quando a pessoa faz o errado, é a primeira a apontar. Então, é difícil, porque só de falar nas minhas redes sociais, muitas pessoas entraram para me criticar e eu até entendo, porque hoje a gente vê que a cada três dias está morrendo pelo menos um policial no Brasil, então acho que essa é a maior indignação das pessoas nesse momento que eu fiz um comentário e eu não fiz um comentário porque é errado o trabalho do policial, o cidadão que estava ali. Eu não quis generalizar e sim falar daquele policial que me abordou. Eu já fui abordada diversas vezes na rua, parada em blitz, mas não era uma blitz, o meu táxi estava passando na rua e quando eu olhei pela janela, eu vi que eles estavam me encarando e eu continuei mexendo no meu celular, estava sentada no táxi, querendo ir para casa, só que estava em trânsito e na hora os policiais diminuíram a velocidade do carro e foram para trás do meu táxi. E eu parei, ele ligou a sirene e o táxi se estolhou pelo retrovisor e deu passagem para a polícia, achando que ele queria passar. Eu achei errado a maneira como ele abordou, não que o trabalho dele esteja errado. Vim com uma arma e gritar, desce! Eu chego e me assustei. Um bom dia, um boa tarde, documento, que é de praxe, ele sempre faz. Ele não fez isso que me incomodou, porque se fosse uma pessoa de uma cor diferente, ele não bateria com a arma no vidro porque achava, ah, a gente vai fazer a vistoria aqui, mas não vamos achar nada, só fazendo o nosso trabalho.